Show do Pepiteiro apresenta Pelecurso Mobral Com ele, o rei das ferradas Capitão Bolachinha Silêncio! Silêncio! Para o professor Henrique! Todos pediriam o saudoso Júlio Dimitoso Que Deus aferra! Queima, Gataral do Jovem! Você que está indo a vajota No Piramu, na carreira Pocuna, ligada no Show do Pepiteiro Começou o Taracuço Mobral Feita a atenção para a chamada Cecília! Presente, professor Lindo! É bonito mesmo! Mamãe já em vizinha! Debbie! Oi, professor! Bom dia! A Debbie não faz chover, viu? Mas fecha o tempo Não pode! Chupeta! Bom dia, professor! Sou eu! Debirogue! Botei! Botei você! Amigo da TV Cidade em você Está agora ao vivo aqui É! No Telecúrcio Moro! Moro! Piscira! Bom dia, professor! Sempre um bó! Não é, professor? Pronto! Aquele rapazinho que toda vida que ele fala Sempre caiu o copo A câmara se fecha. Gairada! Gairada, Mário Tatuinha. Pronto! Bolinha! Por que ele não? Bom dia! E vamos começar, vamos começar! Cecília, essa é para você. A loura mais exáltica da turma. Mais exáltica! O que é isso mesmo, professor? Mais bonita, mais gostosa. É porque eu falo em inglês. Cecília, qual a profissão do ex-forrozeiro Heike Heike? Professor, essa pergunta eu vou passar para a minha amiga Débora. Ah, está passando para ela. Na rua o telespectador pergunta, perfeiçoar a mulaxia. Porque sempre a Cecília passa a panela. A gente sabe que ela é loura e tal. Vai, Débora. Professor, eu também. Posso falar? Pode, Débora. Eu estou decidido ontem. Com certeza, acertou! Ganhou dois! Silêncio, Sander Bironha. Vai sentar! O senhor não está em casa não. Passou, passou! Passou, passou. Passou! Passou! Passou, passou! Passou. Pensou, Pensilha. Ai, a Saga! Ai, a Saga! Desculpa, professor. Desculpa, Desculpa. Cecília, mais uma pergunta para você. Alguma pergunta é para você. Você tem que acertar. É porque era a mais interessante, a intelectual da classe. Leninha Show, presta atenção. Leninha Show é a Andrezinho... Andrezinho, ó. Leninha Show e Andrezinho fizeram parte de qual banda de forró? Essa eu sei, professor. Qual é, meu amor? Pé de Ouro. Acertou! Eu sou o meu amor! Eu... Eu ia me dar um fone! É...dana Chupeta. Oi, meu pai Soppa. Que sou eu, queridinho. A dona Chupeta não acerta, irmão, mas vamos lá. Seu pai pergunta difícil, aí eu... A música Planeta... Tem que levar o pescoço, filho. Bolinha, o senhor vai ficar semelhante hoje. A música Planeta de Cores da banda Forrozão, presta atenção. Forrozão top cara ficou entornizada com as vozes. Professor, eu não sei nem o que é isso. Cantada! Cantada, senhor Pé, de qual vozes? Cantada? Sim. Você só quer mandar pra Debinha e pra Cicília? É inteligente, professor, da sala. Eu não sei as perguntas. Você pode responder, Bolinha? Ou só pensa em chanduíche e comer? Eu tava pensando em pizza nesse momento. Olha a sua cara. Melhor, senhora da sala. Ciratuí não tem que respirar e responde. E qual é a pergunta? É imbécil mesmo. Dona Priscila. Professor, eu sei, mas eu quero cantar a música com o meu amigo Debbie Lloyd. Pode cantar, fique à vontade. Vamos, vamos, amigo. Tu sabe, vai. Eu entendi, eu entendi. Vai. É, é. É, é. Difícil pra nós, bom, hein? Hoje. Vai, vem lá e vamos lá em história. Vem aqui, amigo. Uh! Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, você do seu bairro, aí, oh. Sempre se ligado aqui no Show do Papeteiro. No Telecurso... Boa praia!